PFF Análise de volta Eu sou o Thiago Ferreira e hoje a gente vai falar um pouquinho da Angelina 19 anos, 1,61m, 57kg Uma jogadora que tem passagens por seleção de base Foi capitã em várias delas Sempre sendo titular, sempre sendo uma peça fundamental Assim como foi no Santos na temporada passada Foi uma jogadora importante dentro de toda a temporada E a gente separou alguns dados da Angelina Correspondentes ao Brasileirão de 2019 Bom, a Angelina trocou no Brasileiro do ano passado 1.104 passes E teve um índice de acerto de 86% Então é um índice de acerto alto É a jogadora que mais passou no campeonato Então é um atributo que chama bastante atenção Pelo mapa de ações que você vê aí na parte inferior da tela Da esquerda para a direita É o setor ofensivo, se ataca para a direita Você percebe que ela é uma jogadora que preenche muitos espaços no campo Não só nesse corredor central Mas também caindo pelos lados Seja para associar com as jogadoras mais extremas do campo Ou seja para cobrir em ações defensivas Enfim, é uma jogadora muito participativa E que cobre um espaço grande do campo Seguindo com os números Vamos falar um pouquinho dessa parte defensiva da Angelina Ela é uma jogadora que defende de várias formas diferentes E bem, ela foi a primeira entre as volantes Com mais recuperações no campeonato brasileiro do ano passado Foram 144 recuperações Foi a primeira entre as volantes E a quarta colocada no Brasileirão todo, no geral E foi a jogadora que mais recuperou bolas no campo adversário 61 recuperações Foi a primeira nesse quesito no campeonato brasileiro Então é uma jogadora que Se você tem uma equipe que opta por uma marcação pressão Jogar com uma linha mais avançada Ela é uma jogadora que vai roubar muita bola No campo do adversário O adversário tentando sair para o jogo Ela vai conseguir Durante essa transição da equipe O adversário vai conseguir roubar bolas Recuperar bolas para vocês Pode ser uma vantagem interessante para se ter dentro de um jogo Ela foi a terceira no Brasileirão em número de interceptações Foram 90 A primeira também entre as volantes Ela foi a terceira em número de desarmes 72 desarmes realizados na competição E foi a primeira também entre as volantes Então, dentre todas as volantes da competição do ano passado Ela foi a jogadora com os melhores atributos defensivos Outra questão interessante é que Angelina é a jogadora que mais intercepta no Santos E ela realizou 6,5% de todas as interceptações que o Santos fez na competição A Angelina é uma jogadora que Ano passado, principalmente na fase com a Emily Ele teve uma maior liberdade para chegar na frente Ela pode atuar como uma volante na frente da defesa Mas ela também pode atuar como essa segundo volante Essa jogadora interior Que faz as duas áreas Que tem um pouco mais de liberdade para avançar E a Angelina, por jogo, finalizou 2,4 chutes por jogo E acertou 0,71 Sobre as características da Angelina A gente pode falar desse passe dela Ela tem um excelente passe longo Que é um passe já um pouco mais forçado Com um índice de acerto mais difícil E ela tem um bom aproveitamento em passes Como a gente viu nos dados que a gente acabou de acompanhar Então ela tem um bom passe Seja um passe curto ou um passe longo Ela defende bem Defende de várias maneiras diferentes e bem Ela tem uma boa leitura do jogo Ela consegue controlar os espaços do jogo Com e sem a bola Ela é uma jogadora que sabe preencher os espaços do campo Mesmo quando ela não tem a bola E quando a equipe não tem a bola Então isso, para uma jogadora tão jovem É um ponto positivo É uma característica bem interessante para se avaliar E sem bola, como a gente falou Ela é uma jogadora que sem bola Ela entrega muito para a equipe Talvez se a Angelina refinar um pouco Essa finalização dela Quando ela tem essas oportunidades de pisar na área Ou de chutar de fora da área Talvez se ela refinar essa característica De finalizar em gol Ela possa atingir um novo nível Um nível ainda acima do que ela já está hoje E possa ser uma jogadora ainda melhor Bom, falando um pouquinho De como a Angelina pode encaixar nesse Palmeiras O Palmeiras fez uma reformulação do elenco Algumas jogadoras da base ficaram Mas a maioria das jogadoras que a gente acredita Que serão titulares Foram contratadas Então a gente não tem ainda uma noção De como o Palmeiras vai entrar em campo Mas a gente tem uma noção Do que a Angelina pode oferecer para essa equipe Em termos de posicionamento Em termos de função Aqui nesse primeiro exemplo A gente está vendo a Angelina Em um trio de meio campo E ela sendo uma jogadora ali Que preenche como um terceiro elemento De meio campo É uma jogadora que pode sair mais para o jogo Pode ajudar a equipe ofensivamente Ela atuou bastante assim no Santos ano passado Então ela pode exercer essa função Já no Palmeiras em 2020 Uma outra situação é o mesmo trio Mesmo tripé de meio campo montado E ela sendo a jogadora que protege a defesa Que auxilia nessa saída de bola Que cobre as laterais Quando essas mesmas estiverem avançando para o ataque E a equipe sofreu uma perda de bola Ela pode ser essa jogadora Principalmente por essa saída limpa Que ela tem Uma saída de bola com a Angelina Sempre fica muito mais fácil E a gente tem um terceiro Exemplo aí De uma dupla de volantes E aí a gente colocou num 4, 2, 3, 1 Mas pode ser em qualquer outra formação Que utilize dois volantes Uma volante mais pegadora Uma volante que saia mais para o jogo E a Angelina pode ser qualquer uma dessas duas jogadoras Então ter a Angelina no elenco Facilita né Porque você pode ter uma outra jogadora Que a Angelina tem como características Ela consegue ser primeira ou segundo volante Então ela pode abrir um leque de possibilidades De encaixes para a equipe E isso facilita muito o trabalho de um treinador Então é isso gente A gente falou um pouquinho dessa nova contratação Do Palmeiras que é a Angelina Vamos ver como vai ser em 2020 Esse elenco novo do Palmeiras se montando Grandes nomes chegando Uma equipe que se reforçou Para em 2020 Tentar medir forças com o próprio Corinthians Com o próprio Palmeiras Ferroviária atual campeã brasileira Enfim Espero muito para ver como vai ser Esse Brasileirão 2020 Várias equipes se fortalecendo Mais fortes né Então se você gostou Se você quer mais análises aí Do Planeta Futebol Feminino Deixa seu joinha Compartilha esse vídeo com os amigos Enfim É sempre bom ter esse tipo de material No Futebol Feminino A gente está tentando inovar E tentando trazer isso para vocês Beleza? Um grande abraço gente Valeu e até o próximo vídeo